No dia 25 de agosto de 1977, na cidade de Santo André, estado de São Paulo, os policiais José Nascimento de Oliveira, Luiz Fernandes Filho, Antônio Carlos Fonseca e Arsênio Possidônio Costa estavam de patrulha dentro da viatura nas proximidades da represa Pedroso, por volta das oito e meia da manhã, quando avistaram um objeto discoidal com o domo na parte superior, que foi descrito pelas testemunhas como em formato de chapéu, com cerca de três metros de diâmetro e cor prata. O OVNI estava pairando logo acima do morro, sem emitir qualquer som, e em seguida desapareceu. Porém, antes disso, os policiais conseguiram tirar fotografias do objeto. Após o incidente, eles foram proibidos pela polícia de darem entrevistas, e o caso foi mantido em sigilo até que as imagens fossem estudadas. Os policiais foram interrogados pelo serviço interno da polícia e também por autoridades da aeronáutica. Após seis meses, os policiais contam também que americanos apareceram e os entrevistaram. Estes americanos também mediram radiação e constataram um campo bem forte ainda presente. Em seguida, foi mostrado para os policiais alguns vídeos. Somente depois disso é que as fotos e o caso foram divulgados para a imprensa, e os policiais foram autorizados a falar do assunto. Neste caso, temos um comportamento bem diferente em relação às fotografias e a um incidente como um todo. Inúmeros casos em que testemunhas tiram fotos de OVNIs ocorrem. Aqui mesmo no canal você pode conferir dezenas deles. Mas muito raramente esse tipo de procedimento de análise e de chamar pesquisadores do exterior é feito. É claro que devemos levar em consideração que trata-se da polícia militar, e obviamente existem regras e procedimentos muito mais rígidos do que no meio civil. Mas ainda assim, essa preocupação e o chamado de americanos para conversar com as testemunhas dá bastante credibilidade ao caso. Há também o fato de que, sem dúvida, os policiais não iriam mentir ou fazer uma brincadeira, porque suas carreiras estariam em risco e não faria sentido eles tomarem tal atitude. O objeto que se vê na foto e foi descrito pelas testemunhas é claramente uma nave de possível origem extraterrestre, já que dificilmente um balão de 3 metros de diâmetro iria desaparecer da vista dos policiais de maneira tão repentina. Além disso, balões normalmente têm um movimento muito característico, já que se movem através dos ventos. E considerando que era um objeto metálico, uma nave silenciosa, de fato, não teria como ser humana, já que não existem aeronaves humanas em formato discoidal, ainda mais em 1977. É sempre bom lembrar também que neste ano de 1977 ocorreu o caso da Operação Prato, que foi um incidente em que OVNIs atacaram pessoas no estado do Pará. E é impossível não fazer este paralelo, já que, aparentemente, havia muitos avistamentos e casos ufológicos ocorrendo neste ano em território brasileiro. Aqui no canal tem um vídeo antigo da Operação Prato, e quem quiser conferir, o link estará na descrição do vídeo e no card. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.